Bem pessoal, eu vou falar sobre o modelo BERT Mas antes de falar do BERT, eu tenho que falar como era antes do BERT Para a gente saber o quanto ele representou de evolução A relevância do Google, dos documentos que ele apresentava como resultado Era baseada em palavras-chave Ou seja, se o documento contém muito da palavra-chave que o usuário pesquisou Então aquele documento é relevante Isso é uma coisa que já existe de muito tempo Então de certa forma essa consulta é bem simplória Ela já é feita desde o princípio da computação É simplesmente contar as palavras-chave e dizer se aquele documento é relevante ou não Entretanto, 15% das buscas diárias são inéditas E o algoritmo não tinha um parâmetro para dizer se aquele documento é relevante ou não Geralmente ele mostra os mais populares Mas se a pesquisa é inédita, o que ele vai mostrar como documento mais relevante? Ele não tem esse parâmetro Uma pesquisa inédita não tem como saber Então o algoritmo apresentava muitas vezes resultados inconsistentes Ele processava palavra por palavra de forma individual Ou de forma independente Ou seja, ele não fazia ligação entre palavras A menos que o usuário pesquisasse a frase completa Mas palavra por palavra de forma independente é o que ele buscava nos documentos Isso criou hábitos nos usuários O usuário muitas vezes tentava encontrar qual documento ia trazer a frase exata que ele espera Isso não é a forma certa de pesquisar Mas esse, de certa forma, o algoritmo criou isso nos usuários Ele também não interpretava o contexto em que a frase estava inserida A pesquisa por voz era menos natural E os sites até utilizavam estratégias para melhorar sua visibilidade Estratégias muitas vezes não muito limpas Eles se aproveitavam do robô de busca ser tão simples E enchiam texto de palavras-chave Que ficavam ocultas dentro do HTML De forma que o robô encontraria O usuário não conseguiria ver aquelas palavras Mas o documento ficaria bem posicionado Toda vez que fosse buscado aquele assunto Aqui temos um exemplo do próprio Google Que ele mostra uma pesquisa de viajantes brasileiros para os Estados Unidos O usuário quer saber se ele precisa de visto para ir do Brasil para os Estados Unidos Antes do Bert, a resposta que ele trazia Era uma notícia falando que os cidadãos dos Estados Unidos Não precisam de visto para vir para o Brasil A gente vê que a preposição to aqui não teve o menor valor Ela foi totalmente ignorada Porque o resultado que vê é justamente o inverso Em vez do Brasil para os Estados Unidos Vem Estados Unidos para o Brasil Exatamente o contrário do que o usuário quer saber Depois do Bert, ele começou a mostrar Resultado mais condizente Que é a embaixada dos Estados Unidos Consulados no Brasil E onde o usuário vai conseguir esse tipo de informação Mas o que é esse Bert? O Bert é um modelo Que é uma sigla que significa By Directional Encoder Representations for Transformers É relativamente recente Foi publicado em 2018 E muitas vezes ele é representado por esse personagem O Bert, do que para a gente aqui no Brasil é a Vila Sésamo Às vezes aparece essa imagem nas pesquisas Aqui nós temos a imagem do artigo Do Jacob Devlin, Ming Wei Shen, Kenton Lee e Cristina Toltanova Aqui é exatamente a cópia do artigo publicado no Archive Mas o que vem a ser Transformers? Aqui uma palavra fora de contexto A gente pode trazer o que é o resultado mais popular Que é justamente o Transformers do cinema Mas aqui nesse caso não tem a menor relação Transformers aqui a gente está falando em relação ao Deep Learning Esse Transformers é um modelo que surgiu com o paper Attention is all you need Até parece um título de música Mas é um título de artigo científico Que revolucionou a pesquisa Relacionada à mineração de texto Esse modelo de Deep Learning foi publicado em 2017 E ele é do tipo sequence to sequence Ou seja, o usuário, o algoritmo recebe uma sequência de vetores Como entrada e tem uma sequência de vetores como saída Ele tem que aprender as relações entre esses vetores Sem perder as relações anteriores Ele é muito utilizado no processamento de linguagem natural Substituíram as LSTM nesse processo E uma das grandes vantagens é que ele facilita a paralelização do treinamento Que a gente vai ver mais à frente Que é uma coisa muito importante nesse caso Agora que eu já falei um pouco sobre o que são os Transformers Para contextualizar o que seria o BERT Que é um tipo de algoritmo baseado em Transformers A gente pode voltar ao BERT Voltando ao BERT propriamente dito Eu vou explicar o funcionamento Porque a gente também não pode falar de um algoritmo Sem falar do funcionamento Vai ficar parecendo algo que processa de maneira mágica as coisas Mas o próprio Google divulgou o seu funcionamento Então não tem nada proprietário Ele é todo open source E a gente pode ter acesso ao código e ao esse algoritmo treinado Então eu vou explicar o funcionamento Vou falar quais são as suas aplicações Os resultados que eles obtiveram E as variações desse algoritmo Tanto variações relacionadas ao funcionamento interno do algoritmo Quanto variações relacionadas às bases utilizadas no treinamento O funcionamento dele, como a gente viu na sigla Que fala que é bidirectional Ou seja, ele é bidirecional Ele é diferente dos algoritmos anteriores Que eram unidirecionais Ou seja, eles processam a frase Da esquerda para a direita Aqui na frase, por exemplo Eu estou gravando um vídeo A palavra estou remete à palavra gravando E a palavra gravando remete à palavra estou Mas ele não tem uma visão geral do contexto De todas as palavras aqui A palavra gravando mesmo Ela não tem relação com a palavra vídeo Nesse caso aqui E a palavra vídeo Só quando ele for processar mais à frente É que ele vai estabelecer essa relação Ele não estabeleceu aqui ainda Isso é uma das deficiências O que torna mais difícil Para os algoritmos conseguirem entender o contexto Esse algoritmo Outra vantagem é que ele é treinado com dados não rotulados Ou seja, eles não precisam de um especialista Entrar nos dados e preencher E colocar anotações relativas a esses dados Ele cria a sua própria base de dados de treinamento Com base nos dados brutos E esse treinamento é realizado em duas etapas Uma que chama MLM E a outra chamada NSP O que seria o MLM? O MLM é o Masked Language Model Que ele mascara aleatoriamente tokens da sentença E o algoritmo tem que identificar quais são os tokens mascarados Aqui nós temos um exemplo Na frase My dog is Um token mascarado He likes Um token mascarado E o ing do gerúndio Aqui o Bert processa de maneira Aqui como se fosse uma caixa preta E ele vai sair Ele já tem essa frase completa sem as máscaras Que seria My dog is fat He likes eating Então os tokens mascarados são it E fat O algoritmo internamente tem que ajustar seus pesos De modo que Quando ele receber essa sequência de my dog is Ele se ajuste de modo que Apareça a palavra fat E logo em seguida Depois que apareça he likes Ele tem que mostrar a palavra it Então ele tem que se ajustar internamente De modo que isso aconteça Isso é repetido bilhões de vezes Até ele conseguir Uma forma de generalizar esse tipo de comportamento A outra forma A outra etapa do treinamento É o next sentence prediction Que extrai pares de frases dos corpora textuais E rotula automaticamente Ou seja Ele pega frases que são consecutivas E fala Essa frase é a sequência dessa Então is next Pega frases de documentos diferentes E fala Essa frase não vem depois da outra Então not next E ele mesmo cria uma base De 50% de frases consecutivas E 50% de frases De pares de frases Que não são consecutivas Isso daqui vai Vai ser um próprio É um auto supervisionado No caso Aqui nós temos um exemplo Do próprio artigo Do Jacob Devlin Que é O homem foi à loja Ele comprou um galão de leite É uma frase consecutiva Portanto is next Outro exemplo O homem foi à loja E a próxima frase Pinguins não voam Not next Reparem que pinguins não voam Provavelmente foi extraído De outro documento Por isso que ele não faz parte Ele não tem relação lógica nenhuma E o algoritmo vai Com base nesses exemplos Outros milhares de exemplos Que vão aparecer Ele vai ser obrigado A entender essas relações Entre frases Os dados utilizados No pré-treinamento Foram o Book Corpus Com 800 milhões de palavras A English Wikipedia Com 2,5 bilhões de palavras Totalizando 16 GB de texto puro A gente pode Aqui só por curiosidade Se a gente tentasse ler Todas as palavras E conseguisse ler Uma palavra por segundo A gente levaria 104 anos Para conseguir ler Todos os 3,5 bilhões De tokens Existentes Nesse texto Ele disponibilizou Dois tipos de BERT Um BERT Mais simplificado E um BERT maior Com maior quantidade De parâmetros Aqui a gente pode ver A quantidade De camadas De camadas De neurônios Que tem dentro De cada um E a gente pode observar Que um é praticamente Três vezes maior Do que o outro E tem a maior capacidade De aprendizado Mas o BERT O BERT base Ele consegue resolver Alguns problemas Mais básicos Sem precisar De tantos parâmetros O tempo de treinamento Eles utilizaram O Google Cloud Com essa Cloud TPU Que a TPU É um chip projetado Especificamente Para a inteligência artificial O BERT base Ele foi treinado Numa base De Numa infraestrutura Com 16 chips De TPU Enquanto o BERT large Foi treinado Numa infraestrutura Com 64 chips E ambos Demoraram Quatro dias Para poder Realizar esse treinamento A gente pode ver Que a infraestrutura É gigantesca Mas ainda assim Levaram quatro dias Para conseguir fazer O processamento E ele é aplicável Em todas as tarefas Do processamento Da mineração de texto Que é a classificação De texto Resposta a perguntas Reconhecimento De entidades nomeadas Entre outras Aqui nós temos um exemplo Para mostrar Como que é A eficácia Desse modelo Que é a base Swag Que ela tem uma sentença E o algoritmo Tem que identificar Qual é a sentença Correta Que vai ser A continuação Ele apresenta Uma sentença E dá quatro opções De continuação E o algoritmo Tem que acertar Qual que é a correta Aqui nos resultados A gente vê Que os algoritmos Anteriores O Glove O GPT Eles conseguiram Acurácias Em torno De 52 59 78 Enquanto o Bert O Bert Conseguiu 86 A gente pode ver aqui Que o especialista humano Ele conseguiu 85 Então a gente vê Que o Bert superou Até mesmo o humano E ficou bem próximo Dos resultados Ou seja A capacidade de Generalização dele Foi muito grande Ele conseguiu entender Aquele Entender de forma Figurada Aquela Aquela frase E conseguir Localizar Sua continuação Certa Ele superou Os demais modelos Em todos os outros testes Além desse Que eu falei Entre 4,5 e 7% De média de acurácia E a principal Contribuição Segundo os Os próprios Autores É que a arquitetura Bidirecional Profunda Permitiu que o modelo Pré-treinado Resolva com sucesso Um amplo conjunto De tarefas Do processamento De linguagem natural O mesmo Algoritmo Foi pré-treinado E ele consegue Resolver Diversas tarefas Sem ter sido Projetada especificamente Para nenhuma delas Como eu falei Lá no início Esse algoritmo Ele tem diversas Variações Variações Em relação Ao seu funcionamento O Facebook Ele desenvolveu Uma versão Chamada de Roberta Que é o Robustly Optimized BERT Approach O Instituto de Tecnologia Da Toyota Em Chicago Juntamente com o Google Desenvolveu A Light BERT Uma versão do BERT Mais leve E os pesquisadores Da Hugging Face Desenvolveram O Distilled BERT Que é o Distilled BERT Eu vou falar aqui Um pouco Do Roberta Que ele utiliza A máscara dinâmica A máscara que é criada Naqueles tokens Que a gente mostrou Lá no início Aqui ele é criado De forma dinâmica Ou seja A cada passagem Do algoritmo A cada época De treinamento Os tokens mudam De lugar As máscara dos tokens Mudam de lugar Eles eliminaram Aquele treinamento De previsão Da próxima sentença E elevaram Muita quantidade De dados Para treinamento Em vez de utilizar 16 GB Eles utilizaram Agora 160 GB E isso Fez com que O algoritmo Roberta Superasse o BERT Original Em todos os testes Realizados Aqui só Por questão De curiosidade Eles utilizaram Uma infraestrutura Com 1024 GPUs De 32 GB E levaram 24 horas Para fazer Esse treinamento Essa GPU Que eles falam Aqui Essa V100 GPU Ela está à venda Na Amazon Por em torno De 10 mil dólares Cada unidade Lá eles utilizaram Mais de mil unidades Dessa Para realizar o treinamento Mas são gigantes Da tecnologia Então para eles Infraestrutura Não é problema A outra versão É o Distilbert O Distilbert Ele tem uma versão De menor custo O objetivo aqui Não é superar o desempenho É ter o mesmo desempenho Com menor custo computacional Eles utilizam um conceito Que chama Destilação do conhecimento Que ele vai Utilizar apenas O que é essencial Naquelas bases de dados Para realizar o treinamento É ideal Para aplicativos móveis E ele tem Porque ele tem Um tempo de inferência 70% menor Ou seja Mesmo o algoritmo Estando treinado Quando você vai Fazer uma pergunta Para o algoritmo Te dar uma resposta Esse Distilbert Demora 70% Menos Do que o Bert original O Distilbert Ele foi Treinado Na English Wikipedia E O Toronto Book Corpus Ele Entretanto A gente pode observar Aqui Que ao invés De utilizar Como o Roberta Lá que utilizou Mais de mil V100 GPU Aqui ele utilizou Apenas 8 De Em vez de ser De 32 GB Está de 16 GB Que tem um custo Um pouco menor E levou Aproximadamente 90 horas Para treinamento Ou seja Uma infraestrutura Muito menor E um tempo Relativamente Próximo E ele conseguiu Resultados Similares Em relação Agora A questão Das bases Porque o Bert Ele é um algoritmo Que ele aprende Com a base de dados Que ele treina Então ele pode treinar Numa base de dados Em inglês Ele vai saber Apenas o modelo De linguagem Em inglês Entretanto O próprio desenvolvedor Em sua página No GitHub Ele mostra Que ele não vai fazer Mais modelos De linguagem única E ele disponibilizou O Mbert O Bert Multilinguagem Que foi treinado Com uma base de dados De 104 idiomas E existem outras Variações Também O Cybert Que foi treinado Em artigos Científicos Da Semântica Escola Artigos científicos De forma geral Então ele tem Uma linguagem científica Para poder fazer Seu treinamento É um modelo Mais específico Tem o BioBert Que foi treinado Em base de dados De artigos Biomédicos E a gente fica Perguntando Será que tem Algum modelo Que seja específico Do Brasil Bem Falando especificamente Do Brasil Foi desenvolvido Pelos pesquisadores Da Unicamp Do Parque Científico E Tecnológico Da Unicamp Uma empresa chamada Neural Mind O que eles chamaram De Berlimbal O nome é um pouco Forçado Para aplicar Uma palavra brasileira Mas De certa forma Para representar O Brasil Nessa Nessa comunidade Então eles criaram Foi o mesmo Bert Com pequenas adaptações Só que treinado Com a base de dados Específica Da Língua Portuguesa Que são Páginas da Web Do Brasil Isso foi desenvolvido Na dissertação De mestrado Do Fábio Capuano Sobre a supervisão Do Dr. Roberto Alencar Lotuf E Dr. Rodrigo Fraceto Eles mostram Como resultado Que o Bert Específico Do Brasil Foi superior Ao Bert Multilinguagem Em tarefas Da Língua Portuguesa Na plataforma Da Hugging Face Que é o Bert Para completar frases E o Bert Para fazer perguntas A respeito De um determinado contexto Aqui nós temos O primeiro exemplo Que é Completar frases A gente usa o token Especial Para mascarar o token Que a gente quer E o algoritmo Tem que adivinhar Qual é esse token Eu criei algumas frases Deixei previamente Digitadas aqui Para andar mais rápido Aqui nós temos A primeira frase O avião decola Na horizontal E o helicóptero Na Vamos ver se o algoritmo Consegue completar Na vertical Então ele De todas as opções Que ele teve A mais provável É a vertical A gente vê que é exatamente isso Dependendo do contexto Agora vamos Se a gente apagar Todo esse contexto De avião Como que o avião decola Vamos ver o que o algoritmo Interpreta O helicóptero Na Vamos ver o que ele fala Na rua Na estrada Na praia Um local Então quando o contexto Não está presente O token aqui Muda totalmente Agora nós temos Outra frase O homem Um token Mascarado E a rua O homem A rua O homem Atravessa Invadiu E tal Agora quando a gente Acrescenta A palavra ontem Muda todo o contexto Ontem O homem A rua Ficou Invadiu Então invadiu Ele trouxe para o passado Justamente por causa Da palavra ontem Que fez Remeter ao passado E aqui Uma última frase Que a gente vai ver Toda a relação O maior problema Do Brasil É o E o token Mascarado Então ele falou O desemprego Que faz todo sentido Porque mesmo naquela base Que ele treinou Ele deve ter Identificado Que é essa relação A outra opção Que nós temos aqui De validação É A gente vai dar um texto E vai fazer perguntas Sobre o texto E o algoritmo vai responder É semelhante Aquelas questões De concurso Que a gente tem um texto E depois vem Uma série de perguntas A respeito do texto Eu escolhi Um trechinho Da Da biografia De Ayrton Senna Por ser uma pessoa Muito conhecida no Brasil E vai ser fácil A gente identificar Se as respostas Estão corretas Ou não Então meu contexto Vai ser a biografia De Ayrton Senna Um pequeno parágrafo E eu vou fazer Perguntas Sobre esse texto A primeira delas Vai ser Qual a profissão De Ayrton Automobilista A gente vê Que ele acertou Eu não precisei Falar o nome completo Só falei Ayrton A outra frase A outra pergunta A respeito do texto Quantas vezes Ele foi campeão Nem falei Ayrton Senna Só falei ele Três vezes Qual era a principal Característica De Ayrton Senna De Senna Arrojado e competitivo Que também está Correto Qual foi a causa Da morte De Senna A gente submete E ele dá a resposta A causa da morte Foi acidente Que também está Correto Em qual autódromo Ayrton morreu No circuito De Imola Aqui no texto Não fala Autódromo Mas ele associa Circuito A autódromo E deu corretamente E uma última frase Uma última pergunta Um pouco mais Mais completa Que é Quem ficou triste Com a morte de Senna? E ele deu como resposta O Brasil A gente vê que o algoritmo Conseguiu extrair Tudo desse parágrafo Sem que a gente Precisasse programar Ele diretamente Então eu não fiz Nenhum tipo de programação Aqui Ele conseguiu aprender De maneira autônoma As relações que existem E responder Essas questões De forma correta Tchau